A cidade de Turilândia se tornou a capital da Assembleia de Deus no Maranhão, na primeira AGE. Assembleia Geral Ordinária, maior evento organizado pela Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão. Ceadema, um marco histórico para a Assembleia de Deus em Turilândia. Uma grande estrutura foi montada para a realização da primeira AGE aqui em Turilândia. Um evento de fé, onde reúne milhares de pessoas em prol do Reino de Deus. Várias autoridades foram convidadas para prestigiar a primeira AGE em Turilândia. O cerimonial de abertura apresentou a mesa diretora da Ceadema e todas as suas comissões. Logo depois aconteceu a abertura com a entrada de pastores locais acompanhados de suas esposas. Seguindo a entrada das bandeiras com a participação dos jovens da igreja local. Vale ressaltar também que a igreja de Turilândia vem se preparando para esse evento faz muitos anos. Esse acontecimento já entrou para a história do município, como o maior realizado até hoje. Foi uma prova de fogo, mas Deus nos abençoa, Deus nos honrou. Posso dizer como o Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma convenção que estará trazendo bênção e renovação para todos nós os pastores. Uma honra poder receber mulheres e homens de Deus, missionárias, pastores, que narrarão durante esses três dias muitas informações a respeito, principalmente do tema da convenção, que é conhecendo e praticando as doutrinas da nossa fé. Toda a cidade, todos os irmãos estão de parabéns pela boa recepção, pelo companheirismo, pela alegria com que nos tem recebido. Na verdade, esta convenção abrange todo o estado do Maranhão, pastores de diversas cidades do estado e campos que não são cidades, mas são campos. E para nós é um prazer estar participando desta AGE aqui em Turilândia, que é uma cidade ordeira, pacata, alegre. A gente vê alegria no rosto dos irmãos, do pastor e de todos que nos acolheram nesta AGE. É uma grande satisfação poder estar aqui nessa cidade abençoada e muito receptiva, hospitaleira. poder rever aqui os irmãos e amigos e, ao mesmo tempo, é uma grande satisfação passar aqui esses dias estudando a Bíblia e traçando metas para a grande obra missionária que a Assembleia de Deus vem realizando e tem ainda para realizar em todo o estado do Maranhão. Alegria muito grande a todos nós, na certeza de que esses dias serão dias de bênçãos, de vitória, é um ensinamento da Palavra de Deus muito edificante para o crescimento da igreja no estado. A primeira AGE do ano de 2019 e o senhor tem nos dado a oportunidade de participar de todas as AGEs, né, que a gente vem de muitos anos participando para tratar assuntos, né, convencionais das nossas Assembleias de Deus. E uma felicidade ser aqui pela primeira vez, eu creio, né, em Turilândia, uma boa receptividade por parte da igreja na presidência do pastor Nilson. Como é poder estar em Turilândia realizando pela primeira vez essa AGE, já 2019, começando a ser muito bem com o tema Conhecendo e Praticando as Doutrinas da Nossa Fé. Isso é um prazer muito grande estarmos nesta cidade para tratar dos assuntos do Evangelho, principalmente da pregação do Evangelho e a questão de ordens administrativas, né. E a igreja é uma excelente igreja, um excelente pastor e tem um prazer muito grande estarmos passando esses dias com esse povo bom aqui de Turilândia. O pastor Pedro Lindoso foi o preletor da abertura da noite da AGE, sendo o canal de Deus para falar aos convencionais. Estes foram renovados e motivados a continuarem na missão, confirmadas a cada um o Ministério Pastoral. É um prazer muito grande, em primeiro lugar, estar aqui na AD, em Turilândia, e nesta ínglita e importante cidade, e bem assim participar da primeira AGE 2019 da Ciadema, trazendo uma reflexão bíblica e teológica para os nossos obreiros. A AGE, além de estudos e pregações, é um momento recheado de muitas atividades. Tem área de alimentação, com o melhor da culinária maranhense. Vários estandes foram montados, produtos diversos que vai de livros a equipamentos eletrônicos com tecnologia de ponta. Aqui nós temos do som mais básico ao mais top que existe no mercado. A preocupação da casa é poder trazer para os pastores da nossa querida convenção, literaturas que estejam relacionadas com a sua doutrina, a doutrina pentecostal. A cidade de Turilândia foi abençoada, todos movidos pela fé. Turilândia está de parabéns, o pastor Nilson, que é o pastor-presidente, está de parabéns, enfim, várias autoridades do estado estão se fazendo para a gente aqui, e eu estou muito honrado em participar desse momento tão importante para Turilândia, viu, Javane? Uma alegria, Turilândia, uma cidade querida, que a gente tem um relacionamento aqui praticamente desde a emancipação do município, e eu fico muito feliz por ver o crescimento dessa cidade, o crescimento do povo de Deus, da obra de Deus aqui neste lugar, e agora Turilândia recebendo a primeira GE do ano de 2019. Com certeza é mais um passo de bênção que a cidade está dando. Como é que você cantava muito tempo aí? Turilândia, como é que é? Turilândia, Turilândia, Turilândia do Senhor Jesus! E tinha outro também, Turilândia, Deus te abençoe minha cidade, Turilândia, Jesus te ama de verdade.